Hoje vou ensinar para vocês como rechear os legumes de maneira bem simples e bem fácil. E também como fazer o charoto de folha de uva. E também como temperar o recheio para ficar bem saboroso e delicioso. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal marroquino bem brasileiro. E hoje estou com uma receita bem simples de fazer, uma receita árabe de legumes recheados. Se chama em árabe, marxi. Essa receita gente é muito deliciosa e saborosa. Então, sem enrolação, vem comigo. Então gente, são esses os legumes que vamos rechear hoje. Eu tenho aqui pimentão vermelho, eu tenho cebola e também berinjela e também tomate. E desses legumes eu gosto mais de tomate, fica muito saborosa. Gente, deixa nos comentários quais os legumes que vocês gostam de rechear. E também se você quiser rechear a abobrinha, ela fica muito saborosa também. E agora vamos preparar os nossos legumes. A primeira coisa, eu vou tirar essa ponta do tomate para, tipo, vai servir como tampa do tomate. E vamos tirar a polpa desse tomate também. Vamos tirar tudo com uma faca ou com uma colher. Como você está vendo aqui, eu estou usando essa faca de serra, eu estou cortando as partes. Depois eu vou pegar uma colher, assim, aí eu vou tirar essa polpa de tomate. Ela vai ficar vazia, como você está vendo aqui no vídeo. Depois eu vou tirar essa ponta para servir como base, para ficar em pé, eu não sei como dizer. Para quando eu colocar, assim, na lata, na travessa, no forno, ela não vai cair, ela vai ficar assim. E a mesma coisa com o pimentão vermelho. Eu vou tirar essa ponta, ela vai servir como tampa. É o pimentão e mais fácil, só com as mãos você pode tirar esse semente que está no meio. Tira todo e já está pronto, gente, para rechear. A mesma coisa como limpar o tomate, vamos tirar essa ponta também, para servir, para ficar em pé. Assim, explicando mais fácil, também, todo mundo entender. Como vocês sabem, ainda meu português não está muito bem, não. E a berinjela também, eu aconselho que vocês peguem uma berinjela, aquelas berinjelas bem pequenas, que são bons para rechear. E nesse caso, eu estou usando essa berinjela menor um pouco. Eu estou lembrando uma seguidora que eu sempre falo assim, mais grande ou mais pequena. Aí, eu estou lembrando, ela me corrigiu, ela me lembrou que tem que falar menor ou maior. E a berinjela, a mesma coisa também, eu tiro aqui a ponta da berinjela. Depois, eu estou usando essa faca de serra, porque ela é mais pequena. Como vocês estão vendo aqui, estou tirando a polpa da berinjela. E cuidado para vocês não furarem o fundo. Se vocês têm algum material para fazer isso, não sei. Nesse caso, eu não tenho. Então, eu estou usando só essa faca de serra. E como vocês estão vendo aqui, a nossa berinjela já está pronta. Esvaziei ela. E a mesma coisa, eu também vou tirar essa ponta. Para a berinjela também ficar em pé. Gente, por favor, me corrijam se eu estou errando, porque estou aprendendo com vocês também o português. Vocês me ajudam muito para aprender o português. E a cebola também. Vamos tirar essas pontas, duas pontas. Depois, vamos tirar a casca. E como vocês estão vendo aqui, estou tirando o meio da cebola. Vamos deixar no máximo duas folhas que ficam na lateral da cebola. Gente, é bem simples fazer essa receita. Eu trouxe uma receita para vocês bem simples. Qualquer pessoa vai fazer essa receita. E como você está vendo aqui, depois de eu limper tudo, eu esvazi os meios desses legumes. Vamos deixar de lado e vamos preparar o nosso recheio. Nós temos aqui três copos de arroz. Eu tenho aqui meio copo de pasta de tomate. Eu tenho três dentes de alho. Minha colher de chá de açúcar. Eu tenho aqui sal a gosto. Eu tenho aqui pimenta do reino. Eu tenho cominho também. Eu tenho salsinha. Eu tenho aqui dois tomates ralados. Eu tirei o excesso da água. E também eu tenho aqui duas cebolas picadas. Eu tenho aqui meio copo de azeite com óleo misturados. Você pode usar óleo vegetal ou você pode usar só azeite. E também eu tenho aqui milaço de romã. Você pode usar também hortelã seco. Eu não gosto e não usei. Gente, a minha câmera não gravou quando eu estava adicionando os ingredientes. Eu coloquei, como vocês estão vendo aqui, eu coloquei todos os ingredientes aqui. E agora eu vou adicionar o milaço de romã. Eu adicionei duas colheres de milaço de romã. E vamos misturar todos esses ingredientes. Então, gente, por favor, se você está gostando da receita de hoje, não esqueça de deixar seu gostei. E também, se você é novo aqui no canal, e se você não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as postagens, todos os vídeos que eu estou postando aqui no meu canal. E agora vamos rechear os nossos legumes. E como você está vendo aqui, nos vai deixar um pouquinho de vazio. Porque quando o arroz vai cozinhar, ele vai crescer um pouco. Então, para não sair o arroz fora da tomate ou dos nossos legumes. E depois vou pegar aquela tampa da tomate e vou colocar em cima, como você está vendo aqui. Eu não joguei fora. Eu deixei para tampar o tomate, para ficar o visual bonito também. E para o arroz não sair para fora também. E a mesma coisa com a berinjela, com todos os legumes. Nesse caso, a berinjela, eu vou pegar um pedaço de tomate ou um pedaço de pimentão. Aí vou tampar para dar um visual bonito e também para o recheio não sair para fora na hora de cozinhar. E o pimentão também, a mesma coisa, gente. Não sempre tem que deixar um pouquinho de vazio, porque o arroz, ele vai cozinhar, então ele vai crescer. E para evitar, não sair o arroz para fora, o recheio para fora. A mesma coisa também com a cebola, eu vou rechear. Aí eu vou pegar um pedaço de tomate ou pimentão e vou colocar, vou tampar também. E agora vamos preparar o nosso caldo ou nosso molho, onde vamos cozinhar os nossos legumes. Eu tenho aqui Knorr, sabor de legumes. Depois eu vou adicionar uma colher de milasso de romã e uma pitada de sal. E vamos adicionar dois copos de água bem quente. Vamos misturar todos esses ingredientes. Gente, eu fiz aqui pouca quantidade, mas vocês podem fazer mais por causa do recheio. Então eu passei para vocês uma receita de quantidade para uma família. Agora vamos pegar uma lata, uma travessa de forno e vamos colocar um perto da outra, para elas não caem também. Se você tem travessa menor, você pode usar. E agora vamos colocar o nosso caldo nessa travessa. Depois vamos tampar com papel aliminho e vamos colocar no forno, na temperatura máxima. E quando começar a ferver, vamos diminuir o fogo para a temperatura mínima de 150 graus, 180, para ela cozinhar. E também tem gente que gosta de legumes ficar meia crua. E também tem gente que gosta de legumes muito cozidas. Então isso depende de você. Sobrou o recheio aqui. Eu aproveitei para fazer charuto de folha de uva. Eu vou pegar a folha de uva que eu lavei bem, que eu lavei bem para tirar o excesso de sal, porque essas folhas são conservadas no sal. Então eu lavei bem antes de usar. Então eu coloquei um pouquinho de recheio e como você está vendo aqui, eu vou enrolar elas. Desse jeito, como você está vendo aqui. E quem me acompanha desde o começo, eu já fiz a receita de charuto de folha de uva. Eu tenho um vídeo no meu canal, eu vou estar deixando o link na descrição e também vou estar deixando aqui no card em cima, caso você quer ver essa receita. Então por favor gente, se você está gostando da receita de hoje, deixa seu gostei. E também se você não está inscrito, se inscreva no canal. E muito importante também, se você quer receber todas as notificações dos vídeos que estou postando aqui, ative o sininho. Assim você está recebendo todas as notificações. E agora eu vou preparar o caldo para cozinhar o charuto de folha de uva. Como você está vendo aqui, eu adicionei uma colher grande de pasta de tomate, uma colher de melasso de romã e um pouquinho de caldo de suco de limão. Depois eu vou adicionar um copo de água quente. E vamos misturar todos esses ingredientes. E numa panela eu vou colocar umas folhas de uva aqui na base, caso se queimar o fundo, não queimar o nosso charuto. E depois vamos colocar o charuto de folha de uva, desse jeito, um do lado do outro, assim para não abrir também na hora de cozinhar. E agora vamos colocar o nosso caldo que nos preparamos. E depois eu vou adicionar umas duas colheres de óleo, ou da preferência azeite. E vamos levar a nossa panela para o fogo. Depois vamos pegar um prato e vamos colocar em cima do charuto. E vamos apertar um pouco para evitar não abrir na hora de cozinhar. Depois eu vou pegar uma tigela e vou colocar em cima. E depois quando você ver que a panela já não tem mais caldo, significa que o charuto já está pronto. Lembrando que tem que cozinhar no fogo bem baixo. E o nosso martir já está pronto e vou tirar dessa travessa de aliminho. Vou colocar nessa travessa mais bonita para apresentar na mesa. Olha gente que lindo! E também o cheiro está maravilhoso. E agora eu vou pegar um pouquinho de caldo e vou colocar aqui também. E também o nosso charuto de folha de uva já está pronto. Eu vou colocar num prato também. E como você está vendo aqui, eu coloquei num prato, depois coloquei um pouquinho de salsinha. E umas fatias de limão siciliano. E também quem gosta de pimenta picante, pode adicionar também, acompanhar. Fica muito bom! E agora eu vou mostrar para vocês como fica. Olha gente! Muito macio, está bem cozido. O arroz também está bem cozido. Está muito saboroso. O cheiro está maravilhoso, gente! Vamos experimentar. Olha gente, que delícia! Gente, está muito saboroso! E vou mostrar para vocês também o charuto de folha de uva. Ele fica bem suculento, gente! Olha isso! Está muito macio, está bem cozido. É o sabor, nem vou falar! E agora vamos experimentar o charuto de uva. Maravilhoso, gente! Está muito macio, está bem cozido. Derrete na boca, gente! E vou parar de comer na frente da câmera para vocês não passarem à vontade. Mas a receita está maravilhosa, gente! Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita. Então, faça na sua casa e me diga nos comentários o que você acha da receita. Chegamos ao final desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e também se inscreva no canal, se você não está inscrito. E ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que estou postando. Então, gente, ficam com Deus! Wassalamualaikum! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!